Eu vim de dar ao menino Nesta noite de natal Camisinha de Bretanha Botanito de Tristão Camisinha de Bretanha Botanito de Tristão Caminhando vai José Caminhando vai Maria Tanto caminhão de noite Como caminhão de dia Tanto caminhão de noite Como caminhão de dia São chegados a Belém Já toda a gente dormia Só um portal estava aberto Onde o gado se acolhia Só um portal estava aberto Onde o gado se acolhia José Baló menino Que a senhora logo vem Foi lavar os poeirinhos À fontinha de Belém Foi lavar os poeirinhos À fontinha de Belém Entra aí Entra aí Entra aí Por este portal sagrado Vim de ver o Deus menino Entre parinhas deitado Entre parinhas deitado Vim de ver o Deus menino Vim de ver o Deus menino Vim de ver o Deus